A rede da TIM já venceu muitos testes. Mas agora, a melhor qualidade na maior rede móvel do Brasil vai passar pelo desafio mais extremo de todos. O seu teste. Chegou o teste drive TIM. Se você não é TIM, pode experimentar de graça a rede líder em 5G. Exige o máximo das postagens. Coloque suas lives à prova. E se surpreenda com uma performance incrível. Teste drive TIM é rápido, fácil e nem precisa fazer portabilidade. Teste drive TIM é rápido, fácil e nem precisa fazer portabilidade.